E aí a gente tem a pergunta da Sônia, que é muito comum e muito frequente. Qual a diferença entre WCM, 6 Sigma e Lean? Muito boa, Sônia, essa pergunta. Então, acho que eu falei um pouquinho antes, mas aqui a gente consegue ver bem claro, assim, mais objetivo, qual que é o foco principal de cada modelo e as ferramentas principais aí que a gente usa. Então, no caso do Lean, igual eu falei, a gente já começa a ter uma visão um pouco mais holística do processo, a gente usa bastante ali como ferramenta, mapa de fluxo de valor, né, para fazer o mapeamento. O foco é o quê? Reduzir o lead time. É o grande foco desse modelo, é reduzir o tempo de entrega, tempo de resposta para o nosso cliente, né? A gente tem o 6 Sigma, que o foco dele é o quê? Reduzir as perdas a nível mínimo. Então, a gente está falando aí que tipos de empresa, né, precisam reduzir a nível mínimo. Uma empresa que fabrica aviões, um hospital, por exemplo, os equipamentos, a manutenção de equipamentos de um hospital. Então, nesse tipo de organização, aí sim a gente realmente precisa ter erro próximo ou zero, né? Porque a gente está falando com vida, de vidas, né, de perdas grandes que a gente possa ter. Mas, por outro lado, o investimento também para se ter um ganho num processo como esse, muitas vezes pode ser alto, né? Então, aqui a gente fala de ferramentas como controle estatístico do processo, análise de capabilidade. Então, são ferramentas um pouco mais complexas que o problema exige. Então, a gente não pode errar de jeito nenhum. E, por fim, a gente tem o WCM, que tem também um pouco da junção dos dois, mas ele trabalha principalmente, o foco dele é erradicar as perdas com baixo ou nenhum investimento. Essa é a grande sacada do WCM. As ferramentas não são ferramentas mirabolantes, que precisa de um especialista, master black belt para poder executar, não. São realmente ferramentas que dão todas as ferramentas passo a passo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer agora e depois, enfim. É bem simples de seguir. E projetos são liderados pelas equipes operacionais. Por isso, as ferramentas são muito detalhadas. Então, aqui como ferramenta, a gente tem os roteiros de erradicação de perda, focado no tipo da perda que você tem, tá?